E aí galera, o Manfift está no ar e hoje a gente está aqui num lugar um pouco diferente do que vocês estão acostumados a ver, não é oficina de preparação, não é oficina de elétrica, a gente está aqui na Sonho em 4 rodas, estamos aqui com o Dan. E aí Danilo, beleza pessoal? Tranquilo? Tranquilo, sejam bem-vindos aqui. Valeu. Galera, para quem não está entendendo nada, o que vocês estão fazendo em oficina de restauração, vocês mexem mais com preparação e tal, a gente vê a convite do Lucato. O Lucato trabalha aqui, para quem não sabe, o Lucato tem o Gol Turbo aí, que muita gente já viu o vídeo no canal, várias coisas, ele ajudando a gente a fazer besteira nos carros, e o Lucato trabalha aqui. E a gente falou, pô, vou, o Lucato, vamos gravar um vídeo no Gol e tal, andando um rolê no carro, ele falou, vamos, só que cara, eu estou trabalhando e tal, você podia ir lá para conhecer a oficina, que é aqui, né? E eu falei, beleza, então a gente vai fazer esse vídeo, de ir andando com o carro do Lucato, só que esse vídeo só vai sair se bater a meta de likes desse aqui. Então, se esse aqui bater, vamos colocar a meta abaixo, 500 likes, a gente solta o vídeo do rolê no Gol do Lucato, Gol Turbo 1.8, ainda hoje. Então, vamos lá. Dan, explica um pouco como que nasceu a Sonho em 4 rodas, o que vocês fazem hoje nos carros, e a gente vai mostrar um pouco deles. Legal, pessoal, a Sonho é assim, ela surgiu, eu já tive meus carros antigos, então, eu sempre busquei uma oficina que tratasse meus carros da maneira que eu penso que é o melhor. E eu nunca encontrei, então, quando eu tive a oportunidade de conciliar o que eu gosto com o meu trabalho, eu falei, eu vou montar a oficina que eu considero a oficina dos sonhos para trabalhar com carros antigos. que é aquele conceito de carro com espaço, sem acumular um monte de coisa em volta, com espaço para abertura de porta, que é onde você entra, porta fechada, que isso faz questão de trabalhar também. Porque aqui não é uma oficina para ficar vindo gente papiar, encostar braço em carro. Então, ela surgiu nesse conceito. Eu vivia procurando, que eu tenho alguma coisa nos carros velhos meus lá, e aí eu nunca encontrava, e quando surgiu essa oportunidade, eu montei a fome para a vontade de comer ali, né, já tratar bem. E eu falei, pô, se alguém pensar da mesma forma aqui, eu vou querer trazer o carro aqui, que é um tratamento legal. E aqui vocês vão ver, por exemplo, esse carro aqui, esse carro aqui, é um dos carros que muita gente, às vezes por não conhecer tanto, acha que não existe no Brasil, né. Que é um Charger, que ano que é esse? Não é um carro com muitas unidades no Brasil, mas tem ali, eu estimo aí, um Charger 69, que eu conheço assim, uns 15 mais ou menos. Entendi. Entre o Brasil inteiro, é um Charger 1969, Bright Blue Poli, com interno e teto branco. Esse carro, ele tem um motor 440, com câmbio manual, 4 marchas. E esse carro é bem curioso, a gente tem uma publicação no nosso Instagram quando ele chegou. Bom, vamos acompanhar aí, pessoal. A gente vai iniciar hoje a desmontagem do Dodge Charger RT 1969. Esse carro vai ser feito uma restauração completa. Embora é um carro muito bonito, só que ele, original de plaqueta, ele é de outra cor. E o proprietário quer acertar o carro, deixar ele no padrão certinho aí de cor de interior, cor de vinil, cor da carroceria. Tem aí o gigantesco 440, também vai ser feito todo um acerto aqui, a parte de chicote. O carro tá, foi bastante usado, tá bonito, mas é um carro que precisa ser refeito aí, né? E agora na cor original. Tá aí, detalhes do painel, a gente vai... Mas ele tem toda uma característica aí também, né? De um carro mais esportivo, um pneu mais largo na traseira e tal. Então vamos acompanhar aí na Sonho em 4 rodas o Dodge Charger RT 1969. E houve uma certa crítica até. Ele veio um carro pronto, preto, com a faixa vermelha. Todo mundo, ah, vocês não vão desmontar um carro desse. Mas o carro tava com uma restauração precisando de muitas melhorias e também não era da forma que ele nasceu, né? A plaqueta de identificação a gente codificou e aí ele tá sendo feito exatamente como ele nasceu de fato. Entendi. Com exceção do câmbio manual, esse carro era uma opção automática, o câmbio manual é uma opção do proprietário. E agora é um câmbio manual forjado, né? Sim. É, o carro tem um motor aí um pouco mais forte que o convencional. Aham. Puta, show de bola. Dá um ligue na qualidade, no nível de trabalho dos caras e o nível de exigência dos donos também, né? Eu imagino. Ah, tem que ser esses carros por não serem comuns, né? A gente tenta fazer um negócio até melhor que quando eles eram novos, modo de dizer, né? Mas é uma restauração em altíssimo nível. Sim. Um carro que passa por todas as arruelas possíveis do carro, nada que é montado sem ser revisado, restaurado, cromado se necessário, pintado, né? E desse ponto em diante que o carro tá, o que vai ser feito agora até a finalização? Então, a gente, em cada carro, existe um processo, uma sequência, dependendo do, né? Que nem aqui, a gente já entrou com vinil e headliner, que já é pensando na vidraçaria, então a gente vai ter uma frente, um time mexendo com vidraçaria, com a commit elétrica, e outro time já deixou a mecânica preparada que a gente vai casar essas duas funções e depois entra a parte de detalhamento final. Aqui, se eu puder já ir mostrando, a gente tem um exemplar numa fase à frente. Esse é um Charger 68. Certo. E ele já entrou, vinil e headliner, já entrou a parte de vidraçaria, que a gente tá falando, já começou a montar cockpit, também aguardando a entrada da mecânica, mas já tá com a suspensão feita. Entendi. E aqui, uma finalização, que é pra vocês entenderem, esse é o Charger SE Special Edition 72, Subline Green. Esse carro também tem um motor extremamente bruto, ele é um 400 de fábrica, com motores troca de 470, transmissão automática. Caramba. E ele já tá na finalização, esse carro já montou cockpit, já montou painel, a parte interna a gente tá aguardando apenas o volante, que tá com um probleminha no atuador de buzina. E ele agora, a partir da semana que vem, começa os testes de rua, né? Entendi. Calibração de câmbio, motor, como é preparado a gente precisa de calibração. Um Special Edition. Isso. E ele tem um acabamento extremamente luxuoso, que é o Bullgram, que pouquíssimos Chargers tem. Isso aí, o que que significa? É o padrão de acabamento? É o padrão de acabamento. É o padrão mais luxuoso pro ano de 72, é o Bullgram. Caramba. Cara, esse carro aqui, na minha opinião, essa cor é a segunda melhor dos Dodge. A primeira que eu acho melhor é o roxo. Como que chama aquele roxo? Tem o Pan Crazy, né? Que a turma fala, geralmente. Eu não sei o nome de nome. Tem o que a gente chama de Remy Purple também, que são... Depende do ano, muda, né? Essa cor é muito bonita, muito comissada. Esse carro legal é o seguinte. Respeitou muita coisa de original, mas também ele fez bastante... Algo muito esportivo, muito particular, né? Umas rodas totalmente diferenciadas do normal. Esse aerofólio também é um acessório, que vende nos Estados Unidos com esse carro. E o próprio motor forte, ele tem um acessório pra quem usa as baterias do porta-malas, pra carro de corrida, é a chave geral traseira. Chave geral. É, é um negócio assim, bem pro street, né? Com as faixas agressivas, que também não é muito comum pra um carro que usa o acabamento Bullgram, né? Na teoria, é um carro mais executivo. Seria um carro mais sóbrio, né? E aí o cara tá... E aí, então, ficou um carro, nossa, muito bonito, na minha opinião também. Sim, com certeza. E vamos mostrar o interior daquele ali também. Esse Charger é um pouco... É o 68. Esse Charger é um pouco atípico. Geralmente as pessoas, quando importam, ah, vamos trazer logo, traz o Big Block, o mais top que tem. Esse Charger, ele não foi uma importação independente de uma pessoa. Esse carro é super conhecido no meio da Dodge. Ele foi uma promoção feita pela Toddy do Brasil em 1968 e contemplou o brasileiro por um sorteio. E esse é o exemplar da Toddy, que tá sendo restaurado 100% do padrão original. E ele é um 318 5.2 normal, com câmbio 904 automático, de console, que tinha opção também de ser na coluna. Esse aqui é embaixo. Olha, é um automático no console? No console, embaixo. Eu achava que só tinha na coluna, a gente vai aprender. É o único... Esse carro é um super básico. Ele é pé de boi total, até por ser um carro dado em premiação. Com certeza eles usaram o carro mais barato possível. É o único acessório que tem nesse carro, é o console embaixo. Entendi. Com o câmbio embaixo. E ele é muito diferente, porque ele é bright red de cor, né? E interno também, ele usa dois tons de vermelho. Eu não sei se consegue ver bem. Dá pra ver. Ele tem o maroon e o red. E ele volta a ser maroon embaixo. Ele é um carro tricote aí, a tapeçaria, com o carpete vermelho, cinto de segurança. Ele vai mesclando, carpete vermelho, cinto vinho. O console é vinho, painel vinho, a tapeçaria é vermelha. E aí vai alternando aí, conforme a padronização. E o carro tinha muita coisa original, que deu pra gente trazer tudo isso à tona de volta, né? Entendi. Os puxadores, tudo a gente vem... Essa tapeçaria toda a gente vem fazendo tingimento dela, pintura da parte interna. É um trabalho bem artesanal nesse carro aqui. Cara, imagina o trabalho que dá pra chegar nesse nível de perfeição. E essa traseira aqui... É espetacular, né? É uma das mais bonitas. E eu fico na dúvida entre essa e aquela lá, né? É, tem um amigo que fala que o casamento perfeito seria a traseira do 68 com a frente do 69. Sim. A grade bipartida, esse carro não existe, né? Mas... E existe alguém que faz esse tipo de conversão, vamos dizer assim? Olha, a traseira é um pouco mais difícil, porque depende do estampo, muda o estampo do carro aqui atrás. Mas substituir a grade do 68 para 69, o encaixe é exatamente o mesmo. Caramba! Se o cara tirar aquele composto inteiro da grade e colocar, daria. Com certeza, nos Estados Unidos, alguém já deve ter feito, né? Sim. Ele não é um RT, ele é só charge, né? Vamos ver que ele vem no charger com o emblema Arrow, mas não acompanha os logos RTs, ele é só um charger. Tá, e pra quem tem curiosidade, qual a diferença de um charger normal pra um RT, por exemplo? O RT sempre vai ostentar o motor 440. Sim. Abaixo disso aí não vai ser RT. Você pode ter até um 383 Big Block, ele é charger. Pra ser um RT, ele tem que ter o motor supremo. Entendi. E esse motor que tá aqui é de qual carro? Esse é o 440 do Dodge 69 Brat Blue Poly. Que é o que... Do teto interno branco. Com câmbio forjado e tudo mais. Esse é o motor dele. E você sabe dizer o que tem de preparação? Não, não. Ele em si, ele é um 440. Só tem assim, a gente vai estar colocando uma rola Sniper, ele vai ser agora injetado. Coisas que melhoram, assim, o fluxo de combustível e tal. Mas ele não é um motor com grandes preparações além do que já vem, né? Entendi. Ah, é que o carro já vem por si só muito bom, né? Daria, daria sim. Você viu, um 400 virou 470. Que daria pra chegar mais longe. Entendi. Enfim, não é todo carro que a gente pode também aumentar na customização, assim. E esse aqui? Esse aqui é diferente, hein? Esse aqui é um carro muito legal que a gente tá fazendo. É uma... Chegou o Lucato lá, fazendo barulho. É uma TL 1970 e... Ele tá focado, assim, 100% no que ele gosta. Esqueceu a originalidade nesse carro. Colocou o motor mais esperto. Tem as rodas Porsche MP, trangulador Porsche MP. O regtop, que é um negócio muito diferente, né? Esse teto que a galera usa muito em Volkswagen. Mas é um projeto bem diferente, bacana. Pra quem também pensa que a gente aqui... Ah, os caras só mexem com o V8. Não. Nosso maior meet e êxito são nos V8. Entendi. Nos charges nacionais também, mas... A gente trabalha com qualquer tipo de carro. Não há distinção pra isso. De mecânico, o Lucato falou que é um 1.9, né? É, assim, ele tá com o motor só. Aumentou um pouquinho, né? Pra dar uma... Aumentou a potência um pouco. E tá injetada também. É. Outro detalhe, o Lucato comentou que esse carro usa ProTune. Inseção ProTune. Sim. Então tá aí, ó. Mais um carro utilizando ProTune que a gente tem a surpresa de saber. Infelizmente eu não consegui ver ali qual modelo que é, porque tá embaixo do banco traseiro. Então não dá pra gente acessar lá. Mas o Lucato garantiu que é ProTune. Já chegou fazendo barulho, né? Ah, só um pouquinho. Só um pouquinho, né? Vai ter rolê de gol ou não vai? Pode ser. Tem que bater a meta de like, hein? Pra ter o rolê de gol. Bater a meta de like. Rolê. Vamos lá. E esse aqui, Dan? Esse aqui tava na... Esse aqui é um Charger RT nacional, 1974, vermelho índio. Nossa senhora. E chegou pra nós também, como todos aí, extremamente podre. Passou por um processo de funilaria severo. Passou por um nosso estúdio de pintura. Essa semana ele ganhou vinil, headliner, bandou de porta. Já pra entrar no sistema de vidraçaria. Esse a gente, por uma disponibilidade de layout interna, já deu pra cavaletar, tirar a suspensão. Já tá fazendo suspensão, o eixo traseiro. E aí a gente já sobe a mecânica, o cockpit já pros próximos dias também. Esse é aquele Charger nacional, que seria basicamente montado na base do Dart, não é isso? É, que é o dojeiro, não é assim a gente. O que muda? O motor tem um pouquinho de taxa a mais. Geralmente os RTs nesse ano, vem o 4 March, os Darts são 3. E a rabetta, né, que é o Grand Charm, que sai do RT, com faixa. Sim. Então são várias coisas que mudam, né? Ele é bem mais rico de detalhes, a sobreala na roda, a argolinha na roda. Ele é bem couro nos bancos. O RT tem algumas diferenciações. Mas a carroceirinha em si é a mesma. Caraca, show de bola. Então a gente tem um Charger nacional, um Charger americano 69, aquele é um 72 SE, tem um 68 ali, o vermelho. Temos a TL. A TLzinha, tem um outro projeto lá de Hot Rod, que aí fica pra depois. E aqui é uma surpresinha aí, que já foi vendida e não fica exposto. Não fica exposto. Então, quem quiser, quem tem um carro desse, quem tem interesse em fazer algum tipo de restauração, entra em contato pelo Instagram, telefone... É, a melhor coisa é o Instagram, porque a gente faz o agendamento, a gente trabalha de porta fechada. Então a gente pede pra fazer o agendamento. Às vezes eu tô num estúdio de pintura, não tô aqui pra receber a pessoa. Gosto de receber com a vaga livre pra... Vai vir com o carro antigo? Para aqui dentro, né? Sim. A gente para na calçada e tal, não é legal. Então tem um WhatsApp lá, contato, a chama também pelo Mensager, não importa. Nasceu em quatro rodas e será muito bem atendido. Então é isso aí, galera. Vocês conheceram um pouco de como funciona o processo de restauração no Brasil, que não é nada fácil, né? Porque é muito difícil conseguir as coisas, peças, mão de obra de qualidade, enfim. E aqui eles têm isso. O preço do dólar também, arregaça a gente. O preço do dólar, imagino. Mas pra vocês terem noção que existem projetos muito bacanas sendo feitos aqui no Brasil. Então, se vocês gostaram da oficina, gostaram dos projetos, entra no Instagram da oficina, tá aqui na descrição. Serão muito bem atendidos. Se alguém tiver alguma dúvida, algum projeto, quiser mandar uma mensagem, parabenizar, crítica, dúvida, sugestão, manda no Instagram deles. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, ativa o sininho, deixa os comentários aí o que vocês acham. Se querem que mostre mais alguma coisa de algum projeto. E, então, valeu. OneFift é nóis. Obrigado, gente. Tchau, gente.